Música O que que foi gente? Não era uma bomba? Surreal você chegar no telefone assim. Era a nossa única esperança. Que vontade de esganar. Do nada, tacar uma coisa assim. Onde já se viu? E agora, gente? E se ele não consertar? E se ele quebrou? Já era de vez. Não tem o que fazer. Vamos pra casa. Eu falei que era melhor ter quebrado ele aquela hora e acabado com isso de uma vez. Me perdoem, amigos. É que tudo isso vai mexendo com a gente, sabe? Vocês me perdoam? Eu não vou desistir, mas também não vou mais atrás. Se o tesouro quiser ser achado, ele que vem até mim. E se não quiser, seja de quem achar. Chega de choromingar, galera. Continue procurando. E ainda, nem olhamos tudo. Lipe, continua tentando consertar. Quem sabe da gente? Temos que ser otimistas. Lipe, continua consertando. Ou talvez não conserte. E só vamos ter perdido mais tempo. Gente, eu consegui. Gente, o Lipe é nosso herói. Olê, 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 olá. Todo mundo cantando comigo. Vamos lá. Me dá, Elec. Eu prometo que eu vou cuidar de você. E você nunca mais vai se perder. Eu juro. Galera, galera, galera. Dessa vez, a gente está de volta ao game. E ninguém segura a gente. Vamos! Vamos! Chegamos! É aqui, eu tenho certeza absoluta. O guardião está aí dentro. Então vamos. Ou seria melhor não? Ai, eu quero. Mas eu estou morrendo de medo. Sei lá. Isso não está me cheirando bem. Está com a maior cara de armadilha. Gente, vamos entrar. Chega de conversa piada. Eu acho que eu consigo abrir a porta. É só eu... Quer ver? É só eu... Parece-me que temos um ligeiro problema Olha onde está o X Mais um problema? Não, por favor, meu coração não vai aguentar Não fala assim, amiga Que eu já começo a chorar Tô muito sensível Meninas, se acalmem Venham cá, me dê um abraço, tá tudo certo Deixa eu ver Eu conheço esse lugar É um parque de diversões Um dos dinossauros Eu adoro, vou direto lá Eu tenho até cartão fidelidade Aqui, pode ver Deve ser muito sem graça ir com você lá Você deve roubar em todas as brincadeiras Bom, então acabou, né? Me parece que não podemos sair Escavando um parque abrindo um monte de buracos Imagina se a gente escava E começa a achar fósseis antigos De dinossauros escondidos lá Um, dois, três e sol Todo mundo batendo três vezes na madeira Vamos lá, gente, por favor Então foi por isso que aconteceu em um parque? Deve ser, né? De repente tem até mais tesouro lá Gente, chega de lenga-lenga Precisamos achar o baú certo E vamos fazer o que for preciso para isso Vamos! Vamos! Gente, silêncio Que barulhinho é esse? Vocês estão ouvindo? Ele fugiu É isso mesmo que eu estou entendendo? E ainda pelo visto levou todo o tesouro Gente, tem indícios que tinha mais gente aqui Além, é claro, do próprio ladrão Olha essa marca de batom Que droga! Cansei de perder Estamos sempre um passo atrás Ai! Mana! Ai, minha bunda Quem pode deixar esse cartão aqui também, hein? Para de reclamar Odeia gente que reclama Saco! O importante é que você achou uma pista Esse artefato me parece um cartão de fidelidade De um parque Que tem aqui em Campinas Não precisa ser nenhuma CDF para sacar isso, né? O importante é se isso tem ou não a ver Com o tesouro Certamente que tem O que eu não sei É como eles fugiram Sem que a gente vissem eles Gente, gente, eles estão fugindo Uau! Que gatinhas! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal